Olá, a gente vai mostrar aqui como você reajustar esse câmbio aqui da Golnew, esse câmbio dianteiro, que é ultra simples, tá? E que nem nesse caso aqui, ele saiu fora do lugar, porque a abraçadeira dele pra segurar aqui não é muito boa, e aí saiu do lugar e ele começou a pegar aqui, tá? Então, quando era pra colocar a marcha maior aqui, colocar trazer pra coroa maior, ele tava pegando e não tava vindo, na verdade, ele deslocou aqui. E aqui também cabe uma observação já, eu não sei aqui, nesse caso específico, eu não sei se pisaram aqui atrás aqui dele, fez ele torcer, ou se o câmbio já vem com esse problema. Todo o câmbio dianteiro tem uma variação aqui, na verdade, no ângulo da abraçadeira. Alguns são feitos pra o canote mais deitado um pouquinho, outros canote mais em pé. Esse daqui, o canote tá um pouquinho deitado, tá? Então, ele tá fazendo essa parte aqui ficar mais pra dentro. Repetindo, eu não sei se isso vem na Golnew, ou se foi essa torção, que foi uma torção causada depois. Então, mais vale a observação. O ideal é que a curva do câmbio acompanhe a curva do pé de vela. Na verdade, essa bicicleta foi trocada o pé de vela, deveria ter trocado também o câmbio, pra ter o câmbio mais certo pra isso. Mas a gente vai dar pra arrumar, mas é uma maneira, coisas que vocês têm que observar. Então, vamos mostrar mais de perto como fazer essa regulagem. Pra fazer, aqui nesse específico, é uma chave de 9mm, né, que vai aqui, e chave Phillips pra fazer a regulagem aqui dos batentes do câmbio. A primeira coisa que a gente tem que fazer é trazer o câmbio aqui, né, tudo pra dentro. Ele tá pra lá, você traz ele tudo pra cá. Aqui o cabo vai folgar um pouquinho, tá? Se precisar, você mexe aqui, coisa pra trazer pra cá. Então, ele tem que estar na coroa menor, que é na posição de, teoricamente, descanso do câmbio. E pra ele soltar a braçadeira, né, pra que a gente consiga reposicionar o câmbio. Com reposicionar o câmbio, ele precisa estar sempre a 2mm da coroa maior aqui, né, na posição, tem que trazer ele pra cá pra ver se ele não vai pegar. Como é essa aqui que tá pegando mais, então a gente vai reposicionar dois milímetros essa parte de baixo. Então, eu subi aqui cerca de um milímetro, né, o câmbio, pra ele não pegar mais ali e colocar ele bem alinhado com a corrente, tá? Ele tem que estar alinhado aqui certinho e passando aqui um, dois milímetros acima disso aqui. Como esse aqui tá um pouquinho torto, não abusa muito, porque ele pode trazer aqui na frente certo, na hora que tiver que trazer pra maior, tá? Então, faz esse alinhamento nesse pouquinho que subiu, tá? E depois é apertar a braçadeira bem. Bom, o câmbio aqui, ele tá na posição 1, o câmbio lá na frente também, você coloca o manete na posição 1 e aqui o cabo pode ficar o mais solto possível, tá? A primeira coisa que a gente vai regular é o batente inferior, o batente lá de dentro. Esse batente inferior aqui é pra evitar que esse câmbio puxe a corrente lá pro eixo, tá? Faça a corrente cair da coroa. A vantagem desse câmbio ser simples é que você pode olhar você, né, o de dentro de... Esse aqui, né, ele é meio direto. O mais próximo vai controlar de dentro e de fora controla aqui de fora. Então, você vai vir aqui e vai encostar esse cara, tá? Ele tá funcionando bem, não tá puxando a corrente pra lá. Tá? Então, você vai pegar esse parafuso aqui, se ele estiver fora do encosto aqui, né, a ponta dele não estiver pegando na chapinha, você vai encostar ali. Se você apertar, sei lá, o câmbio volta pra trás, tá? Então, esse valor aqui tem que ser cerca de um milímetro desse desviador externo, que é o que vai empurrar a corrente pra lá, tá? Então, ele tem que ser mais ou menos nesse valor pra que não puxe a corrente pra lá. Se você apertar ele demais, ele vem pra fora, só que isso afeta na hora do cabo, se você soltar o cabo, na hora de puxar, que ele não vai empurrar a corrente até onde tem que ser. Então, deixa ele com dois milímetros de distância que tá bom, tá? Depois disso, nessa posição, você vai pegar a chave aqui, vai puxar o cabo, mas colocar o cabo aqui no lugar. Não precisa apertar, se você pegar um alicate pra puxar e começar a puxar demais aqui, vai tensionar demais. Então, o cabo tem que ser simplesmente colocado. Uma manha pra apertar o cabo aqui é você colocar ele no sentido que vai apertar o parafuso, ou a porca aqui, porque se você colocar no contrário, você vai apertar nesse sentido, né? Por fora aqui, se você colocar o cabo ao contrário, você vai contra, ele vai folgar mais, tá? Ao mesmo tempo, é por isso que não precisa também ajustar muito. Coloca o cabo na posição, aperta aqui a porca no lugar onde ela tem que ficar, tá? O cabo fica preso. Aí você começa a testar pra ver se ele sobe a massa. Esse pino daqui, se você não sabe a regulagem ou tudo mais, às vezes é bom até deixar ele um pouquinho mais folgado, tá? Pra evitar que te engane, porque você vai começar agora a mexer o pé de vela e trazer a marcha pra cá. Se ele estiver muito apertado, porque ele tá longe do... A ponta tá longe ali do batente. Se ele estiver apertado, quando você tá puxando, não entra. Você vai falar, tá faltando cabo. Às vezes pode ser ele. Então, você deixa ele solto, tá? Vamos ver o que que ele faz, pra ele não interferir nessa tua primeira checagem. Aí você começa a pedalar e testa o seu cabo. Subiu. Aí você aperta um pouco mais pra ver se ele não empurra pra fora, tá? Não tá empurrando pra fora. No entanto, ele tá bem encostado, tá vendo? Ele tá encostando ali na parte interna. Então, esse parafuso aqui, a gente pode apertar um pouquinho, tá? Pra fazer com que ele fique justo. Você vai sentir uma tensão. Porque o cabo tá puxando de um lado e você vai tá empurrando o outro. Você sentiu que ficou justo? É pra evitar, tá? Aí você... Ó, tirou do... Aquele raspando que tava, tirou. É isso que precisa fazer aqui pra garantir que não vá puxar pro outro lado, tá? Então aí, já regulamos o segundo batente. Que é ali pra ele não jogar a corrente pra fora. Agora a gente vai testar tudo de novo. Pra ver se tá ok. Aí tá, ó. Só vamos chamar aqui embaixo. Tá puxando pra outra. Tá? E é assim que você regula, tá? Se você tentar puxar mais cabo aqui, também não vai lá em cima. Vai tentar puxar mais. O desviador não pode mexer. Tá? Então é assim que você regula o câmbio, esse câmbio dianteiro da endorfine. Tem que tomar um pouco de cuidado, principalmente pra... É... Porque ele fica muito longe aqui. Tá? Esse é um problema. Mas é porque a gente mudou o pé de vela. E aí tá tentando manter o mesmo câmbio. Tá? Agora tá funcionando, apesar do ângulo meio ruim. Tá bom? Aí dá uma última checada de aperto. Tá? Principalmente aqui, que tem que... Tá bem aí. Porque se isso aqui mexer, vai tudo embora. Tá? O cabo não é tanto. Tá bom? É assim que regula o câmbio dianteiro da endorfine 5.1.